Essa música, na verdade, ela é do Tiago Doidão e minha, né? Eu tenho uma participação nela. Aí o Tiago Doidão é cantor da minha banda e ele é muito bom compositor, renomado e já trabalha com outros hits nacionais aí. Música normal, sem ser dingos, já emplacou sucesso com Léo Santana, com Safadão, cheio de avião, o cara é potência. E aí ele fez comigo, eu já estava fazendo esse trabalho com o Dingo e eu convidei ele para agregar, né? Eu já tinha um canal, já estava fazendo esse trabalho há tempo. E aí foi uma combinação perfeita, né? E num momento bem que oportuno, que era essa reta final, onde todo mundo queria mandar o Jair embora, né? Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Eu quero o Jair ir embora O tempo todo eu queria ajudar o Lula, Eu não pensei se ia ter um retorno financeiro, se ia ter um retorno midiático, como foi. Eu não imaginava o que era a capa de uma revista, de um noticiário, de um site, de um blog, de uma televisão. Eu não sabia o que era estar numa página dessa aí. Eu não imaginava e nem sonhava, na verdade, né? Eu acho que o segredo do sucesso foi muito isso. Eu fiz com intuição. Eu costumo falar que eu sempre faço dingos para candidato, candidato X, candidato A, e ele passa os adjetivos dele, a cidade, o nome, o número, eu faço um dingo. Não vou dizer que é tão artificial, porque composição a gente inspira para fazer. Agora, o do Lula, ele não me passou nada. Tudo que eu fiz para o Lula, eu fiz de coração. É o que eu penso dele, é o que eu acho que o povo pensa do Lula, e é o que refletia. Para fazer o bem para esse povo humilde Meu querido Brasil, eu amo de paixão A força do nosso povo é ele Que vem para fazer bem feito outra vez Volta, meu guerreiro, volta E traz de volta a nossa esperança O teu abraço é puro, é verdadeiro É como o sorriso de uma criança Com o tempo, passou a ser tiktokeadas as músicas, passou a ter um viral no tiktok. Então, eu falei, poxa, agora a leitura é piseiro, que é uma linguagem mais universal no tiktok, uma rocha, um pagodinho assim, para que as pessoas possam fazer coreografia. Então, teve momentos da campanha, um momento de consolidar o nome do Lula, eu fiz essa, fiz também aquela Eu estou com saudade do tempo, daqui a pouco eu canto um pedacinho. E aí, quando passou para o tiktok, eu falei, Lula, eu vou votar em tu. Ei, Lula. Então, assim, o pessoal começou a fazer coreografia, fiz a da vacina, eu quero é a vacina, eu quero é a vacina, e vai para o p*** com essa tal de cloroquina. Então, assim, começou a ter uma importância no tiktok. Então, eu fiquei focado mais tempo, o maior tempo que eu fiquei das músicas era dentro do tiktok. No final, eu botei lambada. Então, assim, entrou a do Jair, entrou outras músicas aí, tudo lambada. É três, é três, é três, é três, é três, vai na PT, vai na PT. E aí, martelava na cabeça do povo, nas caminhadas, e o povo não tirava mais. Então, assim, o dono do Paredão, ele se sentiu também lembrado ali, prestigiado, porque ele tinha prazer em tocar aquilo. E eu acho que o grande segredo foi isso. A minha contribuição foi nesse sentido, de colocar o recado do Lula, a música do Lula, em lugares, em uma gama, onde a campanha convencional e as músicas institucionais do programa de campanha dele não alcançaria, entendeu? Eu falei com outras pessoas, eu falei do Lula para outras pessoas. E a gente furou a bolha e entrou, e foi longe. Tá na hora do Jair, Jair ir embora, arrumar suas balas, tá no céu e vai embora.